Outra dose de uísque Foi nossa primeira vez, foi tudo que ela fez Que me deixou louco assim Seu sorriso é sutileza, seu olhar é timidez Eu não entro de mim A camisola de cê tá deslizando do teu corpo Me mostrando pouco a pouco, tua pele bronceada A meia luz de um abaixo, mostrado em teu corpo nu Que estava envergonhada Mas depois de um vinho quente, tudo ficou transparente Ela mudou de repente, ficou bem à vontade Então liberou a féria e a timidez já era É disso que eu tenho saudade Mas ela foi embora enquanto eu dormia E eu nem vi a honra, meu Deus, quanta maldade Toda noite nesse bar Eu encho a cara pra tentar Esquecer essa saudade Telefone pra contato 753494 A camisola de cê tá deslizando do teu corpo Me mostrando pouco a pouco, tua pele bronceada A meia luz de um abaixo, mostrado em teu corpo nu Que estava envergonhada Mas depois de um vinho quente, tudo ficou transparente Ela mudou de repente, ficou bem à vontade Então liberou a féria e a timidez já era É disso que eu tenho saudade Mas ela foi embora Mas ela foi embora enquanto eu dormia E eu nem vi a honra, meu Deus, quanta maldade Toda noite nesse bar Eu encho a cara pra tentar Esquecer essa saudade Oh, paixão! Pode beber, pode beber! Essa é demais! Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Liguei no seu celular A secretária atendeu Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti A verdade é que eu me apaixonei A primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado Vou mandar mensagem Foi só desse jeito Eu tive coragem De abrir o jogo Nessa ligação Por que você me deu a esperança De ficar com você Me deu seu telefone Se não me atender Por que você brincou com o meu coração Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Liguei no seu celular A secretária A secretária atendeu A secretária atendeu Mandei mensagem De abrir o jogo De abrir o jogo Nessa ligação Por que você me deu a esperança Por que você me deu a esperança De ficar com o meu coração Por que você me deu a esperança De ficar com você Me deu seu telefone Se não me atender Por que você brincou com o meu coração De ficar com o meu coração De ficar com o meu coração Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Que eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que eu não sei dizer A felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te condescer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Vai! L de Souza no violão É o mais novo CD romântico De Marcelo Silva Eu te quero tanto Tanto que eu não sei dizer A felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra te condescer enfim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Essa é muito especial Vai mexer lá dentro do coração Já é tarde É quase madrugada Eu não dormir com você Com você no pensamento Eu insisti Que eu não durma sem Falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha E se serem Seus lençóis Abraça o travesseiro E pense nós Na impressão Irá sentir O meu calor Pai Se agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as tuas mãos Só me afagar Vivendo a paz Neste amor Poder ver Poder ver Poder ver Se morrer Se morrer Se morrer Morrer Junto comigo E ao dormir Sozinho Estes serem Seus lençóis Abraça o travesseiro E pense nós Na impressão Irá sentir O meu calor Pai Se agora Já que eu vim Nosso sonhar Sentir as tuas mãos Só me afagar Vivendo a paz Neste amor E ao dormir Sozinha Estes serem Teus lençóis Abraça o travesseiro E pense nós Na impressão Irá sentir O meu calor Pai Se agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as tuas mãos Só me afagar Vivendo a paz Neste amor E ao dormir Sozinha Estes serem Teus lençóis Abraça o travesseiro E pense nós Na impressão Irá sentir O meu calor Pai Se agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as tuas mãos Só me afagar Vivendo a paz Neste amor É se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água No corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Desce essa noite Saber Que o dia foi pouco Cuida bem de mim Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nossos sonhos Minha cara Pra que tantos planos Se eu quero te amar E te amar E te amar Muitos anos Quantas vezes Quantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brilhar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nossos sonhos Alô pro meu amigo Ricardo Aconchego do jogo Ou cachaça boa Valeu Ricardo Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Tenho certeza Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixa mais meu corpo Sem cobrir E todas as manhãs Da minha vida Prometo estar aqui Não deixa mais minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor guiando Meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu louco amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu louco amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Vou te falar cantando De todo esse amor Muito amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixa mais meu corpo Sem cobrir Pois todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixa mais minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu louco amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu louco amor Meu louco amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida E essa música é da minha autoria Te amo assim Meus corações apaixonados Enlouqueço Só de ouvir Só de ouvir sua voz Quando chama meu nome Eu grito E eu grito Que te amo Que te amo Marcelo Silva Não importa se é certo Não importa se é certo ou errado Se é proibido Eu te chamo Te amo assim Não consigo viver sem o seu amor Mas você finge que não sabe Que sou dependente desse teu amor Eu preciso te amo Eu preciso te ter O que viver sem você não dá Te quero Vou gritar por um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Que te amo Que te amo Já chega Não importa se é certo ou errado Ou proibido Eu te chamo Te amo assim Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz Feliz é todo o tempo Que eu penso em ti A felicidade existe E eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração o peito Que ele responde Que ele responde Vem amor Vem me ver Tô morrendo por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração o peito Que ele responde Vem amor Vem me ver Tô morrendo por você Tô morrendo por você Posso morrer de amor Se seus pais Aperta o coração o peito E ele responde Faz E desse jeito E desse jeito Só você sabe fazer Olhe Olha nos olhos Olha nos olhos Tanta vida pra viver Tanta vida 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 Tanta educator Não搭ida É, quando se ama a gente finge que não vê O tempo basta, mas um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez, amanhã talvez Só mais uma vez, o amor que a gente fez Só mais uma vez, amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Se tem lua no céu, retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Cela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra doçar Deixa cair o teu véu sobre nós E quando se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser É Marcelo Silva Toda vez que o amor disser Vem comigo Pode vir Sem medo Vá sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pode ir fundo Pode ir fundo Isso é que é viver Vai, Hélio Vai, Hélio Que pena A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela O outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com o teu carinho Eu aqui sozinho Eu aqui sozinho Com minha solidão Canta comigo Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Quem dóis amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Ela não sou eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Quem dorme ao lado dela Quem dorme ao lado dela Não sou eu Quem dorme ao lado dela Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Quem dorme ao lado dela Não liga pra ele, pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Linda menina Com o olhar inocente De malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor E carícia, deixe da solidão Só você Pra me fazer você Pra me fazer feliz Eu sou você 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 Diz que é verdade Se tem saudade Se tem saudade Que ainda você Vai voltar pra mim Diz que é verdade Se tem saudade Que ainda você Que ainda você Vai dizer que sim Depois de tanto amor Você me fez Sempre pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando E sem olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Esta paixão Só vou te esquecer Depois que você Amanhecer No mesmo quarto com você Nos seus braços Nos seus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel Que voa longe Que voa longe vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Vamos recordar de mim Vamos recordar de mim Vamos recordar mais uma grande canção E mandar pros coraçõezinhos Que estão apaixonados Um nessa Um nessa o dia Já foi a noite Essa é demais E outra vez estou sozinho Nessa cama Deito sufocado Coração magoado Louco de ciúme Louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou de novo A chance de viver Quero ouvir vocês Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem faz amor com ela? Ela não sou eu Alô, Zaroinho Da Jamil e Variedades Aquele abraço, Marcelo Silva Ao pessoal da casa e companhia Fica comigo Meu mestre Tiro a Deus Não me entregue a solidão Meu, meu, meu Por que eu preciso de você? Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Dos nossos sonhos Em fim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, meu Não diga adeus Eu tenho tanto medo Te ficar sem o teu amor E pra sempre ser o teu Só Não vá, não saia de mim Não me deixe Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, meu Meu, meu Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o teu Só Chuva no telhado Vendo no portão E eu aqui Nessa solidão Desço a janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Tá difícil Doido pra sentir seu cheio Doido pra sentir seu gosto Doido pra deixar seu beijo Matar saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamado Traz de volta meu carinho Tô aqui Sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trofejar Vai cair O temporal de amor Vai paixão Vá beber Vá beber Loco pra sentir seu cheio Doido pra sentir seu gosto Loco pra deixar seu beijo Matar saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traz de volta meu carinho Tô aqui Tô aqui Sozinho Tô te esperando Canta comigo Vai Tô aqui Quando você chegar Tô aqui Não tenho culpa Desse amor acontecer Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você Quem quis assim Sem você Eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou A primeira vez Que eu te vi Teu jeitinho de falar Teu jeitinho de me olhar Teu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Qualquer coisa que eu fizesse No lugar onde estivesse Só pensava em você Só pensava em você Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você Quem quis assim Sem você Eu vou ficar na solidão E machucar meu coração É Marcelo Silva na Seresta Glória meu amor Eu não posso aceitar A maior desilusão É querer ter Não consegui E nem sequer Tocar Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você Quem quis assim Sem você Eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você Foi você Quem quis assim Foi você Sem você Eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E essa é especial Marcelo Silva Na Seresta Volume 4 Vamos tirar do fundo do baú Do fundo do baú Aos corações apaixonados Guarde um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração pra não esquecer Passa as emoções e brincadeiras Sempre que você quiser estou contigo Pra poder desabafar o ombro amigo O cantinho no amor Numa cabana É possível acreditar Quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide Não tem jeito Sonhos que eu sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Até poderá mudar O que está feito Custa o que custa Custa o que custa Só quem ama não Só quem ama não se cansa De esperar Como eu te ama não se cansa Como eu te amo Te amo Te amo Sonhos que eu te amo Sonhos que eu sonhei pra mim Sonhos que eu sonhei pra mim Sonhos que eu sonhei pra mim Pouco de um amor sem fim Nada poderá mudar O que está feito Quem sabe? Custa o que custar Tem que eu leve a vida inteira Quero ter você Custa o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Canta mais uma vez comigo, vai! Custa o que custar Nem que eu leve a vida inteira Quero ter você Não vou desistir Custa o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Te amo Oh, paixão da minha vida Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala A marca desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir a tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Vai especial Vai especial também Pra galera do Parto Gago Vai São Paulo E o resto Mais um dia Mais um dia que passa E o telefone não tocou E o telefone não tocou Passeiam pela sala A marca desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Te dei a minha vida Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir a tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Quero agradecer Os músicos que fizeram pra gente Esse belo trabalho Hélio de Souza no violão Kikita no acordeon Edson nos teclados Gravado, mixado no estúdio HF Euclides da Cunha Você partiu O coração De quem te quer Pra você, Eldinho Me enganou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Poderia te esquecer De outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor Mais uma vez Não posso resistir A um adeusando em minha cama Como é perversa Como é perversa o destino de quem ama Quando se ama Um alguém igual você Você partiu o coração Você partiu o coração De quem te quer Me enganou Me enganou Jogou no chão Como é perversa o destino de quem ama Não posso resistir Não posso resistir A um adeusando em minha cama Não posso resistir A um adeusando em minha cama Como é perversa o destino de quem ama Quando se ama Um alguém igual você A lozão especial Para Edivaldo Silva e Vaguinho Silva Lá, 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 lá Lá, 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 Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo que acontecer Amanhã será um novo dia Ei, pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te for sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muitas coisas vai fazer você lembrar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Não vale tentar viver De esperança Ei, tio, olha pra mim Dê o dia como está lindo Esqueça de tudo que acontecer Amanhã será um novo dia Muitas coisas vai fazer você lembrar Não tem mais razão de ser essa tristeza Não tem mais razão de ser essa tristeza E se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Não vale tentar viver De esperança Se alguém te faz sofrer Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Não vale tentar viver De esperança Segura Eu quero falar de amor nessa canção Especial pra pessoa amada Você que está amando Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Nem o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De te falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor O meu amor Por você Deixa comigo Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Mas com palavras Não sei dizer Não sei dizer Como é grande O meu amor O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Pra comparar Para poder Para poder Te explicar Como é grande O meu amor Por você Por você Como é grande Como é grande Como é grande Meu amor Como é grande O meu amor Por você São tantas coisas São tantas coisas Todas as noites Todas as noites Não daria Como é grande Como é grande O meu amor Por você Por você Por você Aos corações teimosos Coração que se entrega E a gente só Marcelo Silva Marcelo Silva pra você Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone a dor É no meu peito Por que que você foi se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo É um desejo E nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar sair Não é não coração Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece Que você sou eu Aguenta coração Aguenta coração Não tem mais Não tem mais Eu quero ter O mesmo sol Que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez Te ver sorrindo Te contar um sonho lindo Já não dá Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Quem sabe canta Que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.